Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aulas. E vocês sabem que dia é hoje? Vamos descobrir? Vamos para o nosso calendário. Hoje é segunda-feira, segunda-feira dia 8. O mês é agosto e o ano 2022. E a nossa data escrita fica assim. Segunda-feira, 8 do 8 de 2022. O 8 representa agosto, o oitavo mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado. O dia está nublado, com sol entre nuvens. O dia está chuvoso. Descubra aí na cidade onde você mora. Tenham todos uma ótima aula. Bons estudos! Abobachta aí. E aí E aí E aí